E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias sobre o Pokémon TCG e dessa vez finalmente um Drops TCG recheado de spoilers né, tinha um tempinho já, acabou que saiu uma coleção inteira japonesa então a gente vai ter muita coisa para falar nesse vídeo, então agora vamos conversar, primeiramente sobre a lista dos decks iniciais Espada Escudo 2, Rebel Clash ou Rixa Rebelde aqui no Brasil, eu sei que esse é um assunto muito interessante para várias pessoas que acabam que, pegando aquele atalho né, quando os decks iniciais em várias cartas Staples do formato a gente estava na expectativa de talvez vir bola rápida, talvez vir uma Marine né, nesses decks mas não, eles mantiveram vindo a Professora Magnolia, mas nada disso o triste é que ambos são decks metálicos né, não dá aquele poder de escolha para as pessoas assim de pô, eu quero um deck de fogo, eu quero um deck psíquico, eu quero um deck de grama isso eu acho um ponto negativo desses decks dos Ashen e dos Amazenta mas são os cachorros da capa do jogo né, que não dá tanta diversidade né mas aqui se falando de estratégia, eu acho que nenhum desses dois decks chega muito forte para o formato de deck competitivo né, decks temáticos, principalmente no online que a gente tem jogado muito esse formato mas o deck dos Amazenta, eu acho que por ele ter duas cópias do Corv Knight Corv Knight é um Pokémon que resiste sem né, ali e tudo mais eu acho que ele pode ser um bom concorrente aí, porque no meta a gente tem o deck do Entei, o deck do Charizard ele não tem fraqueza para fogo, ele tem fraqueza para elétrica pode ser um bom jogo, diante também do deck tem duas poções mas a grande graça aqui é os dois Metal Souser e eu não entendi a piadinha deles do Dem né, acabaram que colocaram o novo apoiador maluco que joga pedra, papel e tesoura para falar que o jogo do Pokémon tem algumas cartas que envolvem moeda e o Dem joga pedra, papel e tesoura o que está acontecendo com o Pokémon TCG fora da mesa né, para onde eles estão querendo levar esse jogo agora vamos para Eruption Walker essa coleção que lança dia 24 de abril, está agora já né tipo essa semana lá no Japão, todas as cartas saíram e provavelmente tá, isso tudo fará parte da nossa Espada Escudo 3 que ainda não tem nome em inglês, pelo menos não que eu me lembre mas eu acho que não tem mesmo Butterfree V tem 190 de vida do tipo grama ela tem, por uma energia de grama, Desenpoison o Pokémon ativo do oponente está envenenado e confuso e por 3 energias ela causa 130 de dano sem efeito mas esse menino não fica desse tamanho ela vira uma Butterfree VMAX com fraqueza a fogo, sem recuo, com 300 de vida 3 energias ela bate agora 150 de dano e o Pokémon ativo do oponente está envenenado e confuso confuso é sempre meio chato, acaba que força o oponente a recuar mas não é também o fim do mundo, principalmente com essa fraqueza a fogo não vejo tanta vantagem assim essa coleção também nos traz a Tsarina, 150 de vida estágio 2 por uma energia incolora, o Power Whip, escolhe um dos pokémons do seu oponente esse ataque causa 20 naquele pokémon pra cada energia ligada neste pokémon então ela é meio que um sniper, hein? por uma energia de grama e uma incolora, ela dá o Setback Kick pra 100 de dano e você pode escolher uma energia ligada no pokémon ativo do oponente e retorná-la pra mão dele parecido com o ataque que o Inteleon já fazia também temos aí o Sr. Golissopoide, estágio 1, 130 de vida por duas energias incolores ele dá o Adversity Slash pra 30 de dano mais, ele causa 50 de dano pra cada pokémon VGX do seu oponente em jogo caramba, e aceita aquela Double nova, né? então ele é meio que um Jigglypuff com o Megalopune só que uma versão mais rogue, né? por uma energia de grama e duas incolores Smash Turn, 70 de dano, substitui esse pokémon por um do banco bem clássico esse do Golissopoide, né? característico muito desse pokémon esse efeito de bater e recuar temos um Reatran novo, dessa vez do tipo fogo, né? continua com seus 130 de vida por uma energia de fogo, um incoloro, ele dá o Fire Fang pra 30 e deixa o pokémon ativo do oponente queimado e depois ele tem o Raging Flare pra 80 de dano, e esse ataque causa 10 de dano adicional pra cada contador de dano neste pokémon apesar de não estar na imagem esse ataque é por duas energias de fogo e uma incolor, tá? temos também Volcarona com 120 de vida a volta aí do Volcarona uma energia de fogo Scorched Wounds pra 80 de dano se o pokémon ativo do oponente não possui marcadores de dano esse ataque não fará nada então é uma energia pra um dano alto mas tem que ter um marcador de dano ali se não tiver, não faz nada por três energias ela causa 110 sem efeito temos a volta do poderoso Tail of Flame em pleno, Bloco, Espada e Escudo 140 de vida habilidade Scorched in Fetter se esse for o seu pokémon ativo e receber dano de ataque do pokémon do oponente o pokémon do oponente ficará queimado por uma energia de fogo e duas incolores o que é da hora porque ele acaba aceitando aquela Double ele bate 120 e o pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno do oponente e ainda dá um lock no cara pode ser que seja interessante mas estágio 2 é aquele velho problema bom, temos aqui o Mr. Rhyme de Galar que tá com o ataque Mad Party que basicamente é um novo Night Marsh Lost Marsh do formato ele tem 120 vidros tipo água ele tem uma vez durante o seu turno você pode escolher uma das cartas pra ele virada pra baixo do oponente e trocá-la pela carta do topo do baralho dele uma energia de água e duas incolores ele dá o Mad Party 20 vezes esse ataque causa 20 vezes pra cada pokémon na sua pilha de descarte com o ataque Mad Party tá tio Sam mas pra eu saber se isso aí funciona quais são os pokémons com o ataque Mad Party temos também o Dedene Psíquico 70 de vida com o ataque Mad Party uma Psica e duas incolores todos eles aceitando aquela double né mesma coisa o efeito do Mad Party temos aqui também o Poltegeist com o Mad Party Teabrake olha só uma vez durante o seu turno se você descartou um pokémon que possua o golpe Mad Party da sua mão nesse turno você pode comprar duas cartas do baralho lembrando que não é a habilidade que descarta você tem que descartar por qualquer outra forma mas é um Draw Power e ela sim até agora é o melhor atacante com o Mad Party porque ela não precisa de Energy Psica mas é estágio 1 e também causa o mesmo dano e pra finalizar o Sr. Bunelbe que é um atacante mais singelo mas incolor né então acaba que não bate nenhuma fraqueza também com o ataque Mad Party finalizando aí os 4 tá vendo o coelhinho tá vendo todos esses elementos aparentemente todos os pokémons com o ataque Mad Party foram baseados no Alice no País das Maravilhas da hora né pra quem gosta do livro e do filme achei simpático essa menção sempre que mistura pokémon com outras grandes franquias eu acho sempre da hora então Mad Party acho que não chega com tanta força quanto a gente espera mas é um novo Rogue né com certeza as pessoas vão tentar fazer isso funcionar temos aqui a Milotiki com 120 de vida habilidade Bright Hill durante seu turn você pode curar 20 danos de cada um dos seus pokémons não falou tipo não falou nada tá curando em área muito da hora e por 3 energias ela tem o Surf pra 80 de dano sem efeito agora temos o Vikavolt V com 210 de vida ele tem uma energia elétrica e o Minkolor ele dá o Paralyzing Bolt 50 de dano e o oponente não pode jogar nenhuma carta de item do próximo turno rapaz o item Loki volta e volta forte volta com elétrico com estádio mandando em campo quando tiver montanha trovejante esse daí tá batendo com uma singela energia de qualquer cor e dano item Loki no oponente com 50 de dano é um Sismitoad levemente mais tonado absurdo essa carta aí e por 2 energias elétricas o Minkolor ele dá o Super Zap Cannon 190 de dano e descarta 2 energias desse pokémon ainda pode dar um baita porradão aí Toxtricile Toxtricile o pokémon que é pokémon quer fazer a gente engolir igual abaixo eles dedicaram muito na criação desse personagem então saiu Espada Escudo 1 saiu Espada Escudo 2 vai sair Espada Escudo 3 120 vida Risk Taker joga uma moeda sai cara descarta 5 cartas do topo do baralho do oponente se sai coroa descarta 5 cartas do topo do seu baralho bem nada a ver né tipo depois por 3 energias ele dá 160 de dano causando 30 em você mesmo esse ataque talvez pode até que ser interessante como o atacante de um prêmio que causa um bom dano dentro do deck elétrico mas muitas coisas precisam ser analisadas e pra deck de controle eu acho que não vale a pena arriscar essa moeda mas calma aí que você vai entender já já que talvez esse ataque de moeda não seja tão risco assim temos aqui ele o poderoso Tiranitar com arte do Nagmizo maravilhoso esse ilustrador também 180 de vida por uma energia de luta e duas incolores ele dá o Bedrock Breaker pra 120 de dano e descarta uma carta de estádio em jogo e por uma energia de incolores a mais na verdade uma de luta a mais ele dá o Mountain Swing pra 250 de dano e descarta 5 do topo do seu baralho mas meu amigo é o seguinte é duas de luta tá lembrando que você pode tirar essa de luta aí dependendo com faixa de Karate e tal se estiver perdendo ele aceita a Double e ele é um atacante de 1 prêmio que dá 250 de dano e isso aqui não tem como ser ignorado pode ser que isso aqui seja uma baita bomba uma baita força mesmo dentro do jogo lá vem ele mas infelizmente como rara holográfica por que Pokémon? joga ele como vive max aí logo é isso que a gente quer Darkrai com 120 de vida ele tem a habilidade Dark Guard se esse Pokémon possuir alguma energia ligada nele ele receberá 20 danos a menos energia noturna tá meio que não resiste tanto né mas a fraqueza grama é muito bem vindo viu Darkrai nossa por que não fizeram todos os Darkrai do mundo com fraqueza grama né exceto na época do Viriz e o Genesect teria sido bem da hora ele tem um Dark Spiral pra 60 de dano mais 20 pra cada energia noturna ligada nesse Pokémon se ele tiver com 3 ele tá batendo 120 dano é um bom atacante 120 de vida achei que foram cruel aí com o meu Darkrai podia ter colocado 130 né só pra ele ficar vivinho aí de boa Aggron 160 de vida habilidade Sturdy essa habilidade é muito da hora porque ela coliga né a galera do videogame e a galera do TCG além do nome da habilidade ser a mesma o efeito também é a mesma né se a vida do Aggron tiver cheio e ele tomar um ataque e vai ser nocauteado ele não é nocauteado ele fica vivo com 10 de dano é exatamente o que acontece no videogame também por 4 energias ele dá 160 de dano mas também aceita double também pode ser um atacante aí relativamente poderoso agora temos mais um Vio Stamphisk de Galar 200 de vida habilidade Metal Skin a vida máxima desse Pokémon aumentado em 20 pra cada energia metálica nele então vamos lá hein com 2 energias ele bate o Trap Bite pra 60 de dano e se esse Pokémon receber dano já tá aqui no próximo turno coloque 12 marcadores de dano no Pokémon do oponente essa carta ela chega pra jogar sozinha ele é um básico metálico tem diversas ajudas no formato tem a panela colocou 2 energias nesse Pokémon metálico ele já tá com 240 de vida devolveram 120 pro oponente você aumenta a vida desse cara quanto você quiser é meio maluco isso daqui viu achei essa carta muito roubada até o momento curti muito o spoiler dele lá vem Stamphisk aí no TCG rapaz eu não vou ler muito do efeito desses bichinhos aqui mas eu queria dar boa vinda pra eles a gente tá em 2020 e desde 2014 a gente não tinha carta do Sentret e do Furret Sentret e Furret sejam bem-vindos novamente ao Pokémon TCG meus amigos lá vem ele mais um Corv Squad dessa vez trabalhando como Uber aí na arte né dessa vez também em color não metálico Flying Taxi uma vez durante seu turno quando você jogar essa carta da sua mão pra evoluir um Pokémon você pode escolher um dos seus Pokémon e retornar aquele Pokémon em todas as cartas ligadas a ele pra sua mão você pode fazer algumas coisinhas ele busca né aquele Pokémon volta e tal tranquilo por 3 energias ele dá 120 de dano mas eu acho que aqui ele tá forte como um Pokémon habilidade pra você fazer uns combos malucos Sininho Lookalike Bell vamos entrar agora nas cartas item dessa nova coleção procura no seu baralho pra um Pokémon que possua o mesmo nome de um Pokémon na sua pilha de descarte revele e coloque na mão em seguida em baralho seu baralho então você teria que ter mais cópias né do Pokémon pra ser realmente uma carta efetiva Old Computer será que vai ser da hora igual ao bus computadorizado é um computador meio antigo hein jogue duas moedas se ambas forem caras escolha uma carta da pin de descarte revele e coloca na sua mão muito Disney né se o tablet já era Disney o computador antigo precisando de duas moedas é mais Disney ainda cuidado hein Big Parasol é um guarda-chuva desses bem frágilzinhos mas parece que ele segura muito dano tudo bem um guarda-chuva segurar dano eu concordo mil segurar dano eu não concordo tanto enquanto o Pokémon ativo ao qual essa carta estiver ligada enquanto o Pokémon que essa carta estiver ligada for o ativo você previne todos os efeitos de ataque exceto o dano causado a todos seus Pokémon da hora simpático não previne né o dano mas assim previne o raio ultravioleta que tá passando vamos assim dizer temos o Kabu novo apoiador você embaralha as cartas da sua mão no baralho e compra quatro cartas se você possuir apenas um Pokémon em jogo compre oito cartas ao invés de quatro essa carta aqui pra mim já chega jogando por exemplo com o Stamphysic de Galar você tá lá naquele setup inicial entendeu monta um deck de quad Stamphysic usa um apoiador que você compra oito cartas por turno meu você vai conseguir fazer muita coisa Pokémon Breed or Nurturing caramba esses caras sofrem hein Galar é ovo demais escolha até dois Pokémon seu em jogo procurem seu baralho por uma carta que evolua de cada um de seus Pokémon e coloque sobre eles para evoluí-los e em seguida embaralhe seu baralho você não pode usar esta carta durante o seu primeiro turno ou em um Pokémon que entrou no jogo desse turno você tem que respeitar as regras básicas mas eles buscam a evolução e já colocam em cima do seu Pokémon evoluindo e pra finalizar aqui vem ela que eu falei que ia dar um spoilerzinho aí na hora dos ataques e na hora dos efeitos Gleamwood Tangle tá aí a nossa floresta cheia de cogumelos brilhantes uma vez durante seu turno de cada jogador após jogar moedas de efeito de um ataque aquele jogador pode ignorar o efeito daquela moeda e jogar novamente tá mas infinito como é que é isso não uma vez né tipo uma vez você pega pode fazer isso então aquela chance de milar 5 cartas do topo do oponente acaba que ficou 2 vezes então se é 2 vezes acaba que é bem fácil sim de descartar 5 cartas então o Toxtry City pode ser que seja um baita atacante aí dentro dos decks de controle principalmente considerando a nova Double aí que servem todos os Pokémons que não sejam GX e Pokémon V eu vou só falar de mais uma que eu deixei um rapazinho pra trás o nosso polvo lutador Graplock TV 210 de vida ele por uma energia ele dá o Bind Up pra 20 danos se o Pokémon Defensor for um Pokémon básico ele não poderá atacar durante o próximo turno olha o Loki aí de básicos hein vai ter que jogar com evolução e por duas energias de luta e o Minko Loren ele dá um Moonsault Press pra 120 dano mais joga uma moeda sai cara esse ataque causa 100 dano a mais também é uma carta levemente interessante de todos esses spoilers todas as novidades quais vocês gostaram mais deixem aí nos comentários vamos transformar esse vídeo num fórum aí pra gente ir conversando já sobre o meta e ver como que a gente vai poder fazer pra essas cartas jogarem se a nova coleção lança dia 1º de maio Espada Escudo 2 a outra coleção deve vir em 3 meses depois então tendo aí né junho e julho agosto tá como não teremos mundial essa seria a coleção que estaria jogando mundial mas ainda não teremos mundial nessa temporada mas provavelmente nenhum produto foi adiado então a gente pode esperar sim que essa coleção seja lançada pra nós em agosto bom vale lembrar que a pré-venda de Espada Escudo 2 ainda está aberta na Playground a gente ainda tem alguns combos lá bem da hora com preços bacana e você pode usar o cupom rebelde pra ganhar 10% de desconto então aproveite no site da Playground ainda tem alguns itens mas não tem muitos quem avisa amigo é participe dessa pré-venda porque além de ser o menor preço do Brasil você ajuda o nosso canal a ficar aqui firme né dando uma força aí pro nosso parceiro é um parceiro licenciado e tudo mais que envia pra todo o Brasil e vocês também vão poder participar do sorteio comprou a próxima de 70 reais você concorre a um sorteio com todos os itens da coleção uma pessoa vai ser sorteada pra ganhar Booster Bots os dois decks iniciais os dois triple packs os dois quad packs que é um produto novo é 7 itens cara junto com o que você comprou na Playground vai chegar uma caixa gigante com tudo isso é muita loucura velho não custa nada além de pagar barato você tá comprando o lugar pagando mais barato ajudando o canal e ainda vai poder ser um dos sorteados a gente vai fazer lá no meu canal de lives então aproveita que é só durante abril maio não vale mais é durante a pré-venda só participe e boas compras bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar nos comentários alguma coisa se você deixar esse like você ajuda muito o canal ajuda muito ao YouTube a divulgar um pouco melhor esse vídeo e tudo mais se você ainda é novato aqui se inscreva pra mais novidades sobre Pokémon e Pokémon TCG tá bom? espero que todos vocês estejam passando por uma ótima quarentena não esqueçam de beber água por favor fiquem com Deus aquele abraço e Brawl Fish dos Brothers pra encerrar tamo junto valeu demais até a próxima até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri